O Deus é muito forte e para a eternidade me inspirar a página de Deus. É sempre fiel que te dá vitória Os anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia Santo é o Senhor E não a honra dele Anjos te louvam A igreja te adora Cantando aleluia A igreja te adora